Bom, bom dia, tarde, noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Rotary da Vida, sou eu, Kai. De George F.D. fica sem debate, anime de domingo. Só que eu não consegui ver de novo Claire Seador Moon. Uma hora vai, confia, vai. Uma hora eu consigo. Mas o Cosmos, que é o último filme dela, fica em tendência por enquanto. E, novamente, é Zoom OVA curto do Home Animation, porque não deu tempo de ver coisa longa. Um pouco de incompetência, um pouco de... Sabe quando você não tá muito bem na cabeça? Então, tem vezes que você não tá bem na cabeça, tem fim de semana pra ver anime, ao invés de ver anime meio rápido, dá uma penca de anime, né? Aí você acaba vendo anime devagar. Devagar quer dizer o quê? Que você fica pausando, indo pra internet, cutucando site. E aí o anime não acaba. E aí você acaba matando o tempo, que você estaria vendo três, quatro animes em um só. Ou... Dois animes... Dois episódios de anime em um... Tempo de dois episódios de anime em um episódio só, né? Aí não é produtivo. Então eu erro bastante nisso. Esse fim de semana foi um pouco assim. Eu deletei muito anime... Delete não. Eu dropei muito anime da temporada já pra cortar, né? Tô precisando de dropar mais um. Se que tô com dúvida, só dropa. Esse é o último que eu quero dropar. Mas fora isso aí. New Animation, OVA da vez. Esse é o OVA mais curtinho, né? Como sempre. O nome do OVA é... Eu não sei pronunciar direito, mas vai ficar assim. Tá em mistura com português, com inglês. Português... Inglês com japonês. 20 Min, ou 20 Min, né? Se for em inglês. Walk from Nishi Ogikubu Station. Então, Nishi Ogikubu é a estação de onde eles vão andar. 20 Min é 20 minutos, tá? 20 minutos andando da estação Nishi Ogikubu. Em tradução do livro é isso. 20 minutos andando da estação Nishi Ogikubu. Tem outro nome também. Ele ganha como um nome estranho, que eu não sei nem qual, né? Que é uma espécie de complemento. Ele é como se estivesse descrevendo. É 20 minutos da estação. Dois quartos, sala de estar, sala de jantar, cozinha. Dois depósitos. Não pets. Pets não são permitidos. Essa é a tradução adequada. Aliás, gravo na tela pra vocês verem uma coisa importante. Essa aqui. Essa aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Reanimations, blá 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 blá. Tá vendo isso aqui, ó? Episódios. A Anta aqui, não sabia que tinha um por um dos 35. Mas o My Animelist tem todos os animes que eu estou vendo. Então, The Dragon Dance, High Clean the Gear, Mimimi, Carnage, que eu já fiz. Esse aqui é o 20 minutos walk. Por que eu não fiz esse aqui? Porque esse aqui é como se fosse... Uma coleção de... Ai, como é que é a palavra? Eu lembro disso quando você faz um making-off. É um making-off lateral de Gundam. O primeiro Gundam. Em seis minutos do Gundam, passando o primeiro Gundam. É do Redakiano, ele faz a edição. E mostra o making-off dos desenhos, os sketches, né? As referências, antes de ser animado e tal. Mas não dá pra fazer bem... Porque não faz sentido. É só um monte de colagem. É como se fosse um AMV, mais ou menos. Nem é bem AMV, mas pode ser entendido um pouco como AMV, mas não é. Então, acabei não fazendo review, porque não faz sentido fazer review disso. Aí, indo pro próximo, que é o sexto. Depois, tem um também que é making-off de MMM, também não dá pra fazer review dele, porque é making-off também. Então, tem aqui, ó. Essa é a anime. Aí, tem esse aqui, o diretor, o plano. Aí, você tem aqui os esquemas, que é a premissa, né? É a Rika, que é a personagem, que eu nem sabia agora o seu nome dela. Então, a personagem principal é a Rika. Ela acorda no sofá, pequenininha. De tamanho de um dedo. De um dedão. De tamanho de um dedão, né? E ela começa a andar pela casa. E ela depara-se com o gigante, que é o namorado dela. E ela começa a andar, e aí ela tenta chamar a atenção do gigante, né? Porque ela tem o tamanho de um polegar. Ela tá nua, né? Ela tá... Parece Gantz. Gantz tem uma cena onde tem... Não é que os homens, os humanos, diminuem o tamanho. É que os gigantes, que são os alienígenas. Os alienígenas são gigantão. Os alienígenas têm o quê? Sei lá. Muitos metros de altura. E os humanos, em comparação com os alienígenas, lembram... Sei lá. Um rato. Entendeu? O tamanho de um rato. De um camundongo. Então, é bem interessante ver a perspectiva do alienígena e o humano lá, que é miúdo. E a perspectiva dela é essa. Só que aí, quando ela consegue chamar a atenção do namorado, é aí que chega no central do negócio. E é só mostrar um negócio aqui antes de ir pros outros, né? Carnage. Aí, depois que ela consegue chamar a atenção do namorado... Só pra vocês saberem, aí, dos outros MVs, que eu não passei o MNMC deles, né? Passo o MNMC deles agora. O namorado vê ela, enxerga ela e descobre que é... E enxerga nela uma barata. Não enxerga ela no ser humano. Aí ele fica espantado. Uma barata, uma barata. Tem que matar a barata. Aí ele começa a caçar ela pela casa. E a história dura oito minutos do namorado e ela interagindo. Ela com habilidades de barata. Porque ela sobe em parede. Ela voa. Depois de um tempo, ela voa. É bem bonitinho como ela voa. Ela fugindo e se esgueirando por frestas e... E depois ela derruba um negócio no namorado dela. Um porta-lápis, uma coisa assim. E ele bate a cabeça. E ele todo desesperado porque tem nojo de barata e tal. Isso faz sentido porque... É uma situação típica de quem já enfrentou uma barata. Eu já enfrentei baratas. Acho que outras pessoas também já enfrentaram. Às vezes você fica meio afobado. A barata começa subindo sua perna. E você meio que... Não sei o que lá. Começa a pular e tal. Faz parte. Tem gente que é mais resiliente. Até não tem a tuta frescura e nem nada. Nojo a gente tem, né? Mas, né? Aliás, dá dó de matar às vezes. Mas, de todo modo, é bem interessante ver essa jornada. Da... Da namorada. Como observada como um inseto, né? Pelo namorado. E fugindo durante a casa, assim. Quebrando coisa. E mostrando todo o ambiente. A animação é fenomenal. Ela vai... Até uma dinamicidade, assim. De... 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 É... Como é que é o nome? É... Os frames da animação são muito bem articulados. É muito bonito. Tá? Eu não posso passar nenhum momento da animação aqui. Porque ela tá nua. A animação inteira, né? Porque a menininha, ela... Tá despida, né? Ela encolheu. É entendido que ela encolheu por tamanho de um polegar. E daí mostra as roupas dela no sofá. As roupas de adulto dela, né? E aí mostra ela nua a animação inteira, né? É uma animação... Não é maior de 18 nem nada. Mas ela... É bem... O YouTube não gosta de coisas... Nesse nível. É de disposição, eu diria, né? É que também tem uma animilist. E depois do animilist tem o MDB também. Pra vocês darem uma olhadinha. Só por descarga do consenso. Daqui a pouco a gente vai pra imagem. Imagem... Eu dei uma olhada na imagem. Não tem nenhum problema também. Esse aqui são os diretores? Pera aí. Ah, são. São esses mesmo. E aí é bem interessante ver toda a jornada. Que são outros animes do... Do Nihon Animation. Que a gente vai ver lenta e gradualmente. Alguns a gente já viu. Como o Hikin Muglier. E com a Saito Giro eu já fiz a review. Acontece. Faz tempo que eu fiz a review disso. E a gente vai vendo aí. Fazendo review aos poucos. Aos pouquitos. Tá? Tem a avaliação do usuário aqui também. Podem ler aqui. Se tiver curiosidade. É só procurar aqui no Google. O MDB. Eu não vou mostrar pra vocês agora. E é bem interessante ver toda a jornada dela. Então pela casa. Só pra você ver com uma animação bonita, cara. A paleta é mais clara. Assim. Mais tom de pele e tal. Uma coisa delicada. Mas é muito bem animado, cara. E... Os ângulos. A movimentação. Quando ela começa a andar pelas paredes, assim. Ela corre pelas paredes. Parece só meia-aranha, tá ligado? Só que de maneira mais... É... Mais... Mais adequada. Porque a meia-aranha não... Não corre. Ele só gruda. Mas ela corre, assim. Tipo... É como se ela estivesse fazendo um parkour. Na verdade é um parkour. E a animação vai desenvolvendo um parkour nesse... Nesse quarto... Sala. Aqui tem pra se manter o quarto também, né? Então... É muito bom. Assim. Eu acho um dos animes de animação, assim. Crua. Do Nihon Animation. Acho que esse aqui é o melhor. No momento. Meme é muito bom. Tá? É muito bom. Apesar de ser eti pra caramba e tal. Os demais também não são ruins. Carneja é lindo. Carneja é muito bonito. Mas esse aqui é por causa da dinamicidade. Por causa da atmosfera. E é uma narrativa bem simples. É uma história bem pontual. É só uma menina. Que é enxergada como uma barata pelo namorado. O namorado tá em pânico. Querendo matar ela. E que bom que não mata, né? E depois acaba... Com o desfecho. Vou dar spoiler, tá? Com o spoiler alert aí. O desfecho é bem simples. O desfecho é quando... Ela acorda. Ela acorda depois de ter nocauteado o namorado. Ela nocauteia o namorado. Ela pula na cara dele como barata. Ela voa na cara dele como barata. Nocauteia ele. Ele fica inconsciente. E aí ela acorda. Depois, né? High Klim Gear. A animação é mais breve, assim. The Dragon Death. Meme, Meme, Carnage. E 20 minutos... Caminho da estação. Sei lá o que. Sei lá o que. São os mais, assim... Fodásticos. Se você for por nota aqui de voto. Você vai ter... A votação aqui vai ter a média, ó. Esse aqui tem 4.5. Você tem 4.6. Que é o Meme, né? Meme, Meme é... Enfim. Aí você pega aqui o Carnage. Que eu adoro. Só tem 3.9, infelizmente. Mas eu adoro o Carnage. E depois tem outras notas aqui também. Deixa eu ver qual é a mais alta delas. Ah, mas eu não vou ficar mediando por nota, não, cara. Porque eu não tenho a opinião que nem a das pessoas. Só se tem a opinião diferente da minha. Tem opiniões particulares. Mas as mais altas são essas aqui mesmo. 4.5. E é isso. 4.6. São os dois mais reconceituados. Dos AMVs. AMV, não. Os OVAs. Os OVAs curtinhos. São os mais pump-lamp dos que lançaram. Pelo menos as notas, né? E de like também. Comentário. Tem um monte de comentário aqui. De todo modo. Voltando aqui então. Terminando. Então, depois que ela acorda. Aí mostra a vida cotidiana dos dois. E o marido. Namorado, não sei. Mata uma barata. Aí você fica meio assim. Ela também. Ela fica meio assim. Caramba, ele matou a barata. É meio trágico. Porque ela era a barata. Há alguns minutos atrás. Agora a barata é só uma barata mesmo. E a barata morre. E é bem gora, assim. E você fica com dó da barata. Mas até porque você tem meio que repulsa da barata. Porque a barata é meio nojento. Apesar de que é uma coisa de... Sei lá. Não sei. Eu acho um pouco nojento. Tem gente que não liga. Enfim. É isso. É um anime ótimo, tá? Acho que eu vou usar isso aqui de capa. De thumbnail. E recomendo de... Pra caramba, cara. Esse anime aqui tem no YouTube. Se você pegar aqui na... Você vai achar ele, ó. E não tem... Não tem fala. Tá? Ele não tem fala. Vê lá no YouTube. Suave. Vai estar o link na descrição também. Ele não tem fala nem nada. Porque... Porque não precisa. Só tem, acho que, uma ou outra fala pontual. É uma coisa bem pontual mesmo. Mas ele não precisa de saber japonês, né? Tem anime que tem conversa. Carneiro acho que não tem conversa também. Alguns tem, outros não. O Dragon Dentist tem conversa. Tem roteiro, tem conversa, tem diálogo. Outros animes não tem. Ainda precisa de legenda. Mas é isso. Então é isso. Pessoas, recomendo pra vocês verem esse pequeno OVA. E em breve chega aí um Sailor Moon finalizando a franquia. E aí eu volto com outros filmes, outros OVAs também. E é isso aí. E as minhas pirações psicológicas surtadas aqui enquanto eu não tô gravando. Tô meio zoado ultimamente. Mas enfim, faz parte. É isso, pessoal. Até a próxima aí. Falou. E grato por qualquer coisa. Desculpa por qualquer coisa de novo. Como eu sempre falo. E até a próxima. Até mais.